A primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 já foi marcada pela emoção. O Galinho e o Fluminense do Piauí disputaram a classificação até o fim no Sesc Venda Nova. O time teve boas chances durante os 90 minutos, mas não converteu. A estreia sempre é complicada, um pouco de ansiedade, os atletas são normais, um pouco de falta de ritmo ainda, ainda precisam evoluir dentro do processo, dentro do trabalho, uma reformulação. São bons jogadores, mas a gente tem que entender que a gente está retornando, os jogadores ainda é o primeiro jogo, então é algo normal. Início de temporada acontece jogos mais perigosos nesse contexto, a gente tem um pouco de dificuldade. Depois eles vão desenvolvendo, vão crescendo, vão ganhando mais ritmo de jogo e vão podendo demonstrar o potencial que realmente tem, o que a gente sabe no dia a dia, como eles são bons jogadores. Na segunda etapa, o goleiro Gabriel Delphine defendeu uma penalidade. Com o jogo empatado, a decisão foi para os pênaltis. Léo Simoni, João Henrique, Vinícius Nogueira e Matheus Campos marcaram para o Galo. E o goleiro atleticano apareceu mais duas vezes para garantir a classificação. Sabíamos que não precisava ter passado por isso também, dava para ter resolvido no jogo normal, mas aconteceu, fui feliz, saímos com a classificação. Agora o Galinho espera o adversário da segunda fase, que sai do confronto entre Londrina e Galvez do Acre, que se enfrentam na segunda-feira. Sim, pensar no próximo adversário, vamos preparar bem, ganhar mais condição, treinar mais, também fazer um amistoso nesse intervalo até o jogo, para que ele jogue um pouco mais e ganhe uma condição melhor de ritmo de jogo, principalmente, para que já na próxima fase a gente consiga jogar um futebol melhor e seguir na competição. Tchau, tchau.